A 12 anos o cantor, compositor e violonista mineiro Paulinho Beissá entrava para a cena musical brasileira. Agora lança o primeiro álbum da carreira, Aos Litorais, com repertório cheio de ritmos. E é o que você confere a partir de agora aqui no Refrão. De volta à realidade, em minha saudade Ondas sobre os meus pés, sensações Resgatam sonhos dormentes Ideias que a gente do interior nunca largou de mão Ter cheiro de banho de mar Areia por todo lugar No gosto bom que a brisa tem Eu, você e mais ninguém Sem as as voar Viver, sentir, saber Que isso mata de prazer Quero voltar aos litorais Quero voltar aos litorais Quero voltar De volta à realidade, em minha saudade Ondas sobre os meus pés, sensações Resgatam sonhos dormentes Ideias que a gente do interior Ideias que a gente do interior nunca Largou de mão Ter cheiro de banho de mar Areia por todo lugar No gosto bom que a brisa tem Eu, você e mais ninguém Sem as asas voar Viver, sentir, saber Que isso mata de prazer Quero voltar aos litorais Quero voltar Quero voltar Quero voltar aos litorais Quero voltar aos litorais Quero voltar Beisá, bem-vindo ao refrão Eu que agradeço. Como é que anda a repercussão desse seu primeiro trabalho lançado em 2011? Então, a gente acha que a parte mais difícil é compor, depois a gente acha que a parte mais difícil é gravar, e agora a parte mais difícil de toda essa história, de toda essa trajetória, é divulgar esse trabalho. Eu tenho uma aceitação aqui em Brasília dos músicos, e esses músicos conseguiram jogar esse trabalho para outros lugares, mas eu ainda não achei o lugar certo ainda para colocar o disco, eu estou buscando ainda essas pessoas, esses contatos, rádio, televisão, mas o disco me surpreendeu muito o resultado final dele, e toda vez que eu mostro as pessoas, tem uma reação muito interessante, eu acredito que ele vai chegar no lugar que ele merece, mas ele não chegou ainda não. Mas também foi lançado muito recentemente. É, foi em agosto do ano passado, mas eu já tenho uma história bem comprida com a música, eu demorei um pouco às vezes para assumir isso e começar a fazer esse trabalho de verdade, e me dedicar... Por que você demorou tanto? Porque eu fiz outras coisas, eu fiz outras faculdades, eu fiz três anos de medicina, eu fiz três anos de administração, eu sempre morei em cidades pequenas, onde você às vezes não tem esse espaço para estar divulgando, para estar encontrando parceiros para dividir ideias, sabe? Então, não sei, e aí a música foi me encurralando, assim, eu não tive opção, eu não tinha o que fazer, e aí, bicho, é isso, é isso, é isso. E aí, quando eu assustei, eu estava dando aula de música, eu já tinha um repertório muito grande, eu comecei a compor também por um processo bem natural, porque eu estava afim de expressar aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava tocando, eu queria mostrar, uma coisa sincera, né? Você falava em composições, algumas delas têm mais de dez anos e entraram nesse disco agora, isso, são suas? São minhas. Então, o disco, ele é um projeto da Secretaria de Cultura do FAC. Quando eu fui aprovado pelo FAC, eu tinha outras canções, e, na verdade, o FAC, ele veio para me empurrar, assim, na ladeira, é agora ou nunca. Então, eu já tinha decidido que o disco ia se chamar Os Vitorais, e eu fiz oito músicas, isso depois de ter a grana na conta para começar a gravar. E as oito músicas entraram no disco e elas foram substituindo músicas antigas. Então, dessas antigas que ficaram, que foram Motivos, Tempo de Viver, Destino, acho que essas três, elas foram feitas na mesma semana, em 2000. Então, assim, eu entrei num processo de me pressionar a compor. Naquela época? Naquela época. E nessa brincadeira eu fiz um monte de música feia. pressionada a compor, você tem que ser uma coisa sincera, né? Então, nessa pressão... Mas por que você próprio se pressionar? Então, eu comecei a andar com alguns compositores aqui no Brasil, e eu achava aquilo maravilhoso, eu queria compor também. Você decidiu se forçar. Eu decidi me forçar. Eu acredito que compor é um exercício, você tem que estar praticando, exercitando isso o tempo inteiro. Então, naquela época, nessa pressão, eu fiz várias canções. De algumas eu nem lembro nem como é que começa, eu não lembro nem do que elas falam. Eu lembro que eu tinha outras músicas. Uma até eu desenterrei ela no show de lançamento com o Gog cantando. O Gog veio com uma letra de um menino que estava começando a compor, a escrever, e essa música falava disso. E aí, quando ele me mostrou a letra que ele tinha feito, eu falei, Gog, eu tenho uma música aqui, bicho, daquelas, que vai ficar bem legal se a gente cantar ela aqui. E aí, a gente fez uma mistura dessa música antiga com a letra que ele tinha feito, ficou bem legal. Você tem várias parcerias também nesse CD? Eu tenho três parcerias. Eu tenho a Isabela Castelli, que é uma menina, ela era minha aluna de 14 anos. E a história dela é super interessante, que ela é linda, uma menina grande, ruiva, e ela tinha um irmão mais novo, ela tem um irmão mais novo. E ela estava naquela fase dos 14, um irmão dela com 10, e a mãe dela, cadê seu irmão? Cuida do seu irmão, pega na mão do seu irmão, leva o seu irmão para a nossa mãe. Tudo era o irmão. É, tudo era o irmão. E aí, ela foi ficando para trás. E ela chegou na sala, falou, vamos fazer uma música? Eu falei, estava com preguiça de ter aula. Vamos fazer uma música? Falei, cadê a letra? Falei, não, não tem letra. Falei assim, bicho, a gente tem 50 minutos de aula, você quer fazer uma música aqui? Como que faz isso? Não, fala de qualquer coisa aí. Falei, então fala de alguma coisa. E ela falou, bicho, a minha mãe só fica mandando eu cuidar do meu irmão. Minha mãe não dá atenção para mim mais. Eu falei, fala uma palavra. Ela falou, tempo. E depois ela falou assim, nessa hora tudo passa. E aí eu fiz Vai e Vem, que é uma canção que fala... Dessa coisa, a música começa assim... Posso tocar? Claro, por favor. Tempo de independência Saudades dos cuidados de mamãe Me descubro entre caos e acasos Vejo a vida sob a sombra da cidade Em tardes de calor Aí fala dessa coisa, de você se descobrir nessa selva de pedra e ser obrigado a acelerar esse processo porque sua mãe está falando para você Meu filho sai de casa, se vira, vai sozinho, atravessa a rua Foi isso que a Isabela me falou Então eu tenho essa composição, que é uma música que eu adoro É... Tempo de Viver, que é uma canção minha com o meu tio, irmão do meu pai E o Vese Cunha, que ele é da Academia Mineira de Letras Um cabeçudão, um escritor da pesada Ele me mandou um texto deste tamanho E eu fui sugando e fiz Tempo de Viver, que é um baião Que é um baião totalmente diferente de todas as composições do disco E eu tenho quatro músicas com o Wilson Bebel Que é um dos caras que me ensinou muita coisa Foi com ele que eu aprendi a ouvir essa música que eu toco hoje Quando eu conheci o Bebel Foi engraçado que eu fui no show dele no Feitiço Mineiro E ele saiu do Feitiço Mineiro, foi para a minha casa, dormiu lá No outro dia a gente foi para a Formosa E ele ficou na minha casa quase dois anos A gente tocando violão, ele me ensinando um monte de coisa E eu vendo aquilo, eu falei, caramba Uma parceria bem intensa É uma parceria bem intensa A gente foi compor depois de, sei lá, de cinco anos que a gente se conhecia Mas é um cara que eu devo muito É um cara que me ensinou demais Eu acho, para mim, é o grande compositor de Brasília hoje Tem uma velocidade de composição impressionante O Bebel tem, a minha idade, de 34 anos Tem 600 músicas Sabe, é impressionante Faz as coisas mais lindas que eu já vi Canta absurdamente bem Toca muito bem também E aí vem dessa escola Que é tocar qualquer coisa Ao mesmo tempo que toca um forró, toca um rock'n'roll Depois toca um samba e toca Sabe, assim, a gente É plural Beisar, daqui a pouco a gente continua a conversa A gente vai agora para um rápido intervalo Mas você continua com a gente Porque na volta tem mais música e mais conversa com o Paulinho Beisar É um minuto O refrão está de volta E hoje eu converso com o cantor, compositor e violonista mineiro Paulinho Beisar Paulinho, por que você decidiu dar esse nome ao CD, Aos Litorais? Então, eu já morei em algumas praias no Espírito Santo Em Pernambuco também Morei em Niterói um tempo também E há 10 anos eu vou para Jericoacoara Que é um lugar Onde eu pratiquei muito essa coisa de tocar Quando eu fui para Jeri a primeira vez, em 2001 Eu tinha acabado com uma banda que eu tinha na faculdade E aí era onde eu estava praticando essa coisa de tocar sozinho E de tocar essas influências Tocar as coisas que eu queria Lá em Jeri é bem legal Porque é terra de doido, né? Então você pode tocar aquilo que você quiser E é sempre legal, assim Então, Jeri me deu essa chance De praticar isso, assim De eu ficar lá 50 dias e tocar 45 Sabe? E voltar para cá com o braço doendo, com as unhas quebradas Só fazia isso Só fazia isso E não, isso e... Ir para a praia Banhar no mar, né? Que é maravilhoso Então, é... E aí, nesses 10 anos Eu fui para Jeri a primeira vez em 2000 Então, de 2000 até agora, 2012 Eu falei duas vezes Que eu fui uma vez para Floripa E uma outra vez eu fui para Bahia E aí o resto são... E tinha ano que eu ia três vezes E aí lá eu recebi um convite para ir para a Europa Fui para a Europa Depois voltei da Europa direto para Jeri Fiquei lá mais seis meses E aí voltei para Brasília E fiquei nessa de ir e voltar Então, aos litorais Essa relação minha com o mar É uma coisa desde quando eu era menino Eu lembro, quando a gente morava em Vila Velha O mar era meio agitado Eu lembro de meu pai me chamando para eu voltar Volta, a cabecinha branca dele lá longe Assim, eu furando onda Indo para o fundo, para o fundo E meu pai Volta, volta E eu vazando Você falou da sua temporada fora do Brasil Morou na Europa E aqui também pela América do Sul Você já morou na Bolívia E na Venezuela Então... Como é que essas experiências influenciaram A tua música A tua carreira artística Se influenciaram? Então, eu vim da igreja E aí saí de casa com 17 anos Foi um grito de liberdade daqueles maiores E eu fui para a Bolívia Que era um lugar que não tinha ninguém da minha família Eu podia fazer aquilo que eu quisesse Chegar na hora que eu quisesse Então, me influencia por isso Por eu permitir Fazer o que eu quiser Na hora que eu quiser Mas nessa época Eu era Fissurado em Legião Urbana Tocava muito violão E cantava aquelas coisas Que é legal também Eu adoro Gosto muito Não posso falar Eu não tenho o direito de falar mal De nenhuma dessas coisas Que me influenciaram E que me fizeram tocar violão Apesar de hoje Eu não ter nenhum disco Eu não faço show Com as coisas do Legião Às vezes quando eu estou em um lugar Que tem os meus amigos Eles sabem que eu sei tocar um monte de música Acabo tocando Mas É uma outra É uma outra etapa da minha vida Hoje Eu acabo ouvindo esses caras Que são próximos desse trabalho aí Os caras não têm muita bandeira Os caras não são sambistas Não são forrozeiros Não são roqueiros Mas fazem samba Fazem forró Fazem rock E o teu disco Traz essa variedade Bem grande Traz essa variedade Também não foi uma coisa Que eu busquei Foi super natural Aconteceu Você podia mostrar pra gente Alguma música Do novo trabalho? Calou danado e uma longida aqui Vida voou para onde a gente quis Pirar na onda do amor Eu e você No tempo e espaço Cada pedaço Que a vida tem pra mim Nem tudo é sombra e paz Gosto sim Ponte mais Que a vida tem pra mim Nem tudo é sombra e paz Gosto sim Bom demais Foi o amor que fez Mudeste o meu querer E eu feliz com tudo sou Foi o amor que fez Mudeste o meu querer E eu feliz com tudo sou Essa é a tua Minha? Em parceria com alguém? Com Bebel Eu sou Bebel Bebel Beisar, você quer deixar contato? E-mail, telefone? Pra quem quiser conhecer mais do teu trabalho? Eu acho que o Facebook é a grande porta hoje, né? Você bota Beisar lá, vai aparecer um monte de coisa Tem uma página também no Facebook, Beisar Eu cadastrei o meu trabalho em vários sites Se você bota Beisar no Google também vai aparecer várias coisas Toque no Brasil, Oi Novo Som, Conexão Vivo, Mais Space e outros lugares Eu tenho um site também, beisar.com.br E as agendas culturais também, vamos falar meu nome com certeza Paulinho Beisar, obrigada pela presença aqui no refrão Eu que agradeço, adorei Você não sai daí porque no próximo bloco tem uma conversa sobre música e direito O advogado de direito desportivo Vicente Reis analisa a canção O gol que ele perdeu em um minuto A gente volta já O refrão está de volta e é a hora da nossa pauta musical No quadro pauta musical de hoje você confere a canção O gol que ele perdeu Composição de Wilson Bebel e Paulinho Beisar Maracanã e gol que ele perdeu Pequena área Goleiro rebateu e foi na trave A torcida gritou Uau, que perna de pau Esse até minha avó faria Pra ele o Chico cantou Um dia, craque o enganador A bola não entrou Ninguém acreditou Vejo o replay Comenta o narrador Não foi dessa vez Não foi dessa vez Que o tal se consagrou Tiro de campo Defesa isolou Maraca em pé A bola então voltou Pro pé do dito Cujo vem goleiro Ele pintou Chutou o próprio pé Caiu e a bola Não entrou Maracanã e o gol que ele perdeu Pequena área É Goleiro rebateu E foi na trave A torcida gritou Uau, que perna de pau Esse até minha avó Faria pra ele E o Chico cantou Um dia, craque o enganador A bola não entrou Ninguém acreditou Vejo o replay Comenta o narrador Não foi dessa vez Que o tal se consagrou Tiro de campo Defesa isolou Maraca em pé A bola então voltou Pro pé do dito Cujo vem goleiro Ele pintou Chutou o próprio pé Caiu e a bola Não entrou Pro pé do dito Cujo vem goleiro Ele pintou Chutou o próprio pé Caiu e a bola E a bola não entrou 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 Para conversar sobre essa canção que você acabou de ouvir Eu recebo aqui no refrão O advogado de direito desportivo Vicente Reis Vicente, é um prazer recebê-lo aqui hoje Muito obrigado Nessa música, o gol que ele perdeu Ele fala sobre uma grande paixão dos brasileiros Que é o futebol Qual a importância da lei Pelé sancionada em 1998? A importância dessa lei Ela veio simplesmente modificar e reforçar a lei do Zico Ela ganhou o número 9.615,98 E ela foi sancionada em 24 de 3,98 Ela veio ajudar muitos atletas Inclusive na parte de contratos Na parte do passe E os atletas foram beneficiados com a lei Pelé Então ela já vai hoje para 14 anos E necessita sim de algumas modificações Como toda a lei que vai decorrendo com o tempo Tendo que ser atualizada Tanto a compra quanto a venda de passes no futebol Envolve bastante dinheiro Como é que ficou essa questão a partir da lei Pelé? Ela foi muito importante Porque a nova lei, no entanto Ela previu que o passe dos atletas profissionais de futebol Só seria definitivamente extinto em 3 anos Então com isso já passou Os atletas que na data que entrou em vigor a lei Estiveram como passe livre Não mais se vincularam pelo passe Então tiveram condições Sendo que ocorreram rescisões de contrato A indenização seria nos termos da lei trabalhista Então já os demais jogadores Seriam mantidos vinculados pelo passe Até 25 de março de 2001 Então quando ela entrou em vigor Os demais jogadores teriam Sua vinculação de passe A partir dessa data O passe passou a ser importante Devido ao empregador Que passou o atleta durante a sua vigência de contrato Com o clube Ter condições De não ter mais de 5 anos De vínculo Com o clube Os contratos só podem vigir até 5 anos No mínimo de 2 anos E no máximo de 5 anos Então ficou muito bom Com renovação Com renovação Aí fica a critério dos contratos feitos Que os atletas estão em campo Nós acreditamos Para que eles querem demonstrar o melhor futebol O melhor preparo Então eles não se cuidam às vezes Com a parte contratual Então tem que ter um bom assessoramento Tem que ter um bom assessoramento Muitos atletas Eles são convidados A jogar no exterior E vão Mas assim Quais são os principais cuidados Que eles devem ter Antes de fechar o contrato? Priscila Nós estamos falando Do mundo jurídico dos contratos Então nós temos Contrato de locação Temos contrato de compra e venda Contrato de comodato Temos vários tipos de contrato Aqui na questão É o contrato Ligado ao futebol Nós estamos falando Tem que ter cuidado Em qualquer contrato Que você firme Seja com banco Seja com empréstimo Especialmente com os jogadores Os jogadores Eles se preocupam Como eu disse Com a parte técnica Preparação Mostrar um grande futebol Para se valorizar E seu passe E seu preço Aumentar no mercado E com isso Às vezes se descuidam De ver a parte contratual Onde tem que ter Um bom assessoramento Então não adianta Ele querer ir para o exterior Porque foi chamado Foi convidado Primeiro tem que saber O local Onde ficará hospedado Como é que é a entrada E saída dele Daquele país Tem que ter toda Uma série de cuidados Para depois firmar um contrato Você não pode sair daqui Firmando um contrato Sem saber como é que você vai ficar lá Quais são as condições Quais são as condições Então quer dizer É muito perigoso O atleta tem que estar atento Então você vê Os grandes jogadores Eles têm assessoramento jurídico Têm empresários Pessoas escolhidas a dedo Pessoas de confiança deles Para que eles possam Gerar os valores dele Fazer os bons contratos Com os grandes clubes Então Um jogador que está iniciando Coitado Ele está preocupado Em mostrar Que ele vale Que ele é um bom jogador Então ele se esquece Da parte contratual Com isso Gera muitos casos Que tem que parar na justiça Por rescisões De quebra de contrato Por multas altíssimas Porque a pessoa assina Porque quer jogar bola E às vezes esquece De ver a cláusula Impeditiva As cláusulas Que rezam no contrato Que ele vai ter uma penalidade Na casa de quebra No caso de quebrar o contrato Então é perigoso Vicente O que mais te chamou a atenção Na música do Paulinho Beissá Primeiro a grande tirada O Paulinho Captou ali Os detalhes mesmo De como se perdeu um gol Como é que pode Uma pessoa perder o gol A um metro Da bola entrando Talvez se não tocasse Na bola A bola entraria por si só Mas aí resolve Tocar para tropeçar Cair E perder o gol Então são gols Que a gente No jargão popular Diz Nem minha avó Perdi esse gol Nem minha mãe Perdi esse gol Então o Paulinho Está de parabéns Mais uma vez Porque as músicas São maravilhosas E essa música É uma grande sacada Uma música realmente Que tem a ver Com jogadas Imperdíveis No futebol E ele encaixou E fez a música Com refrões maravilhosos Parabéns Paulinho Obrigada Vicente Reis Pela presença aqui no refrão Muito obrigado O refrão de hoje Fica por aqui Mas se você quiser Pode conferir este programa Pela internet É só acessar Youtube.com Barra programa refrão Ou se você preferir Mande uma sugestão Com a sua música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar um e-mail Para refrão Arroba stf.jus.br Na próxima semana A gente volta A se encontrar E a conversar Sobre música e direito E eu espero por você Refrão Um jeito diferente De escutar música O vento no rosto Sol Campos em flores Pra colher de manhã Um beijo roubado A luz de um céu estrelado E a lua Vai dormir no Japão O vento no rosto Sol Campos em flores Pra colher de manhã Um beijo roubado A luz de um céu estrelado E a lua Vai dormir no Japão Tanto faz